Caderno Cuiabano, oferecimento Mas ótica seu filó é barato que dá dó Olá sim menino, olá sim menina Estamos chegando com o Caderno Cuiabano do dia de hoje aqui na TV Pantanal Botando bem no olho pra não estragar o couro Como diz aquele grande filósofo Evaldo, né? Grande filósofo Evaldo Evaldo tem uma frase que é maravilhosa que conta Olha só, da onde você mesmo espera, dali que não sai nada, né? Olha aí que grande frase, profunda, não é verdade? Você sabe o que é torceira? Sabe o que é torceira? Torceira é o cara mentido O cara é mentido É, o cara veste uma roupa bonita, sai por aí, não olha pra ninguém Fica andando slow motion, né? É, aquele cara é torceira Ninguém mais fala torceira, não é verdade? Ai, lasqueira E o que é? Viz Maria O que é? Moço Você sabe o que é torceira? Tora Tora Sabe, Diego? Não sabe, Diego, mas como? Não tem aquele pedaço de madeira que a árvore quando você corta? Aquilo é uma tora Agora Você vai comer Aí você fala assim Me dá uma tora de carne Quer dizer, me dá um pedaço de carne Isso é tora, né? E torar O que é torar? Torar Torar é você responder mal pra alguém Torar ele aí, né? E tem torar no sentido de fazer sexo, né? A Flora Quer devar? Devar não foi ali, torar, menino É assim que é Torar Ô, lasqueira Então você sabe O que é topar no osso? Já falei aqui outro dia, então Topar no osso é brigar E o rano? Você sabe o que é o rano, Diego? Bastante, né? Olha, no baile estava o rano de mulher que tinha bastante Como que está a manga? Até a época de manga já A manga caiu lá Olha, está o rano, né? No chão está até o rano de manga É bastante E o que significa a expressão Baixar no outro centro? Sabe? Sabe o que é baixar no outro centro? Quando alguém está enchendo o seu saco Você fala pra ele Sai, vai baixar no outro centro Vai baixar no outro centro Vai perturbar outro lá Não aqui Ora Está pensando o quê? E o que é de buia? Sabe o que é de buia? De buia Você vai no bar beber Vai comer Aí na hora de pagar, né? Está cinco, seis Aí você fala assim, de buia, de buia Dá o dinheiro aí, de buia, né? É, de buia Dá o dinheiro E o que é catracada? Você vai chamar a atenção de alguém O aluno, seu filho Que está ruim na escola Qualquer coisa assim Você vai dar uma catracada dele Você vai chamar a atenção dele Não é verdade? Então catracada é justamente isso E tem também catracada no sentido sexual, né? Catracada nada mais é do que uma É uma relação sexual Uma catracada Então, sabia disso? Não sabia? Passa É Como o Joel Mendes Que nos telefonou 81581742 81581742 Olha Cuiabato Essa igreja é uma atriz aí Não tem? Na Praça da República Sabe quantos anos Que ela vai fazer esse ano? 293 293 anos, né? Sabe quantos anos Que ela é mais nova Mais nova que o Cuiabato? Três anos só Cuiabato tem 296 Não tem? Então Ela tem 296 Ah, 296 tem Cuiabato Ela tem 293 Então Ela é de 1722 Essa igreja matriz aí Do centro da capital E uma vez apareceu Tem um bispo aí Variado Derrubou a igreja Era pra ser uma baita Uma baita relíquia Do tempo colonial Não, mas vamos derrubar a igreja Precisava de dinamite, cara Foi cair pedaço de telha De tijolo Sabe na onde? Lá na guia Estouraram aí Colocaram dinamite Mas tudo bem Já foi, né? Vamos parar de parar Desse trem, né? E eu vou falar De uma memória esportiva Agora da nossa terra Eu vou falar De seu Joaquim Sapo Joaquim Sapo Foi zagueiro do Paulo Estano Joaquim Sapo Pai de Zé Sapo Daqui Zé Sapo Que jogou no Mix No Palmeiras No Postal Pai de Juaride Que jogou também no Americano Jogou no Dom Boço Jogou no Atlético Jogou no Batidinho Lá de Rondonópolis Juaride Batia Não Davi Juaride sabia jogar Mas tinha essa porcaria Essa maneira De querer Bater E batia duro E aí Grande de Juaride Juaride Aquele abraço Juaride Ele mora ali no morro Não tem no morro Da Caixa da Água Velha Ali que morava Seu Joaquim Sapo Joaquim Sapo Foi zagueiro do Estado Novo Jogou na Seleção Cuiabana E jogou também No Paulistano Ô Seu Joaquim Eu cheguei de conhecer Seu Joaquim Sapo Olha A primeira linha Telegrafica de Mato Grosso Foi de Cuiabá Até o Registro do Araguaia Ali pelo lado De Alto Araguaia Foi Sabe quanto que é isso? 1891 Parece que foi ontem 1891 Isso aconteceu no dia 30 de abril E Jesse já está dando sinal Que estamos chegando ao final Do nosso querido e glorioso Caderno Cuiabano Olha Quem beijou Beijou Quem não beijou Não beija mais E aí Deixa eu balar Tchau gente Aquele abraço Caderno Cuiabano Oferecimento Mas ótica seu filó É barato Que badó Tchau 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 Tchau